Olá, você que tem problema aí de cobertura de rede Wi-Fi, né, segue uma solução aqui muito interessante aqui, ó, é um mini repetidor, ó, de sinal de Wi-Fi, tá, Aquarius aqui, ó, é um modelo pequeno, né, mais robusto aí em tamanho, por exemplo, ó, ele tem uma das melhores coberturas aqui de sinal Wi-Fi, ó, ele irradia aqui, ó, 100 miliwatts, tá, 20 dBm aqui, ó, vai ter um diagrama aqui como você pode ligar ele, né, a gente vai simular aqui agora com a gente aqui como faz pra configurar pra ele repetir, tá bom, olha que legal aqui, ó, ele tá ligado aqui, né, porém, nós estamos sem internet nos computadores aqui, tá, a gente vai ensinar como fazer pra ele repetir o sinal da internet, olha que legal aqui, ó, a portadura de sinal aquário, né, o roteador, ó, em relação às outras aqui, a nossa, que tá aqui dentro da sala também, tá aqui dentro, aqui no meio, aqui, ó, que seja essa daqui, ó, ó, o aquário, onde tá lá em cima, lá, tá, então a gente, como a gente vai fazer aqui agora aqui, ó, você vai digitar o código IP, né, ó, o roteador, tá, primeiro você vai conectar aqui no roteador aqui do lado, ó, ó, pra ligar o roteador, né, aqui eu tô fazendo a configuração sem fio, tá, ó, tem que ver que o cabo dele está desligado aqui, tá bom, então a gente vai conectar aqui, ó, o roteador, que no caso é o aquário, eu dou um conectar, né, que já tá conectado no caso, ó, ele fala que tá sem internet, aí a gente vai habilitar aqui o cliente aqui, tá, ó, a gente vai vir aqui em modo, ó, aí vai pedir a senha aqui, né, a senha é o login admin, e a senha é aquário, então a gente vai vir aqui, ó, aquário, vim aqui, ó, modo de operação, a gente vai habilitar aqui, ó, se for se ligar no modo em ADSL, né, ou naquele speed, né, a pessoa fala, tem que descer essa configuração mesmo, a gente vai ligar ali como repetidor, então a gente vem aqui, ó, cliente AP aqui, tá bom, você tá pra gente vir aqui, tá, eu vou vir aqui, ó, ticar aqui, e dão o aplicar, assim que eu dão o aplicar aqui, ele vai sair fora do ar, né, que ele vai resetar o roteador pra escrever a nova função, que ele está sendo determinado aí, tá bom? Eu dei o aplicar, né, ó, ele saiu fora do ar, ó, o roteador saiu fora do ar aqui, ó, deixa eu te dar uma olhadinha aqui, ó, aqui ele assumiu outra portadora do nosso servidor aqui, nós vamos pedir pra desconectar do nosso servidor, né, Ah, ele conectou de novo aqui, ó, no aquário, né, deixa eu ver aqui, ó, ele já voltou, né, ó, esse é o fordor, ele já voltou. Aí eu vou colocar o código IP de novo dele aqui, né, ó, ele já está lá já, tá vendo, ó, 192, né, vou dar um Enter, aí ele conectou novamente, ó, aí aqui ele já habilitou, tá vendo, ó, então, o Client AP, a gente vai clicar aqui no Client AP, aí ele vai buscar aqui, ó, aqui são as portadoras Wi-Fi que nós temos aqui na nossa sala aqui, tá, ou na região, então, se você for assim, na sua casa, na sua residência, no seu escritório, vai ter a relação do seu roteador lá, e sua senha, né, então, o nosso é esse aqui, ó, vou selecionar ele aqui, né, ó, olha o nível dele aqui, tá, fala que tá bom, né, de sinal, aí ele vai me pedir a senha, a senha do nosso roteador, você vai escrever e cadastrar a sua senha do seu roteador também, tá, cadastrar ela aqui, né, ó, aí eu cadastrei aqui e dou um Aplicar, ele vai resetar novamente e assim que ele resetar novamente, ele já vai voltar com a internet disponível, tá vendo que ele tá aqui, ó, tem a portadora Wi-Fi, mas não tem internet, aí ele vai tá resetando, ó, pode ver que ele sumiu fora aqui do nacionalizador, ó, saiu fora a portadora, aí quando ele voltar novamente, vai vir com a internet, tá vendo, já voltou e já voltou com a internet, ó, tá vendo, ó, esse computador aqui, assim que eu dar um refresh aqui, ó, um hit draw, né, a tela, ó, já vai abrir a página do wall aqui, ele tá logando ainda, eu vou dar um refresh nesse aqui também, abrir uma página do wall nesse aqui também, e tá resetando aqui o roteador, já abriu tudo aqui, tá, eu vou dar um hit draw aqui também, ó, que já abriu, tá vendo, ó, e aqui também, ó, que legal, né, muito bacana, né, gente, e pra gente acreditar aqui que é o roteador, eu vou desligar ele aqui, ó, vou puxar a tomada aqui, né, ó, ele apagou, ele vai sumir aqui, ó, desliguei, né, ó, aqui tem um atrasozinho, um delayzinho de amostragem, já sumiu a portadora da aquária, vou dar um hit draw nas duas páginas aqui, ó, tá processando, já vai cair fora automático, já, já fica desliguei, ele já tá processando aqui, já, tá abriu uma nova página aqui do wall, ó, pronto, sem sinal, eu venho aqui, ó, wall, sem sinal, é, agora eu vou pegar e vou ligar novamente, tá, vamos ver aqui, ó, vou conectar ele aqui, tá, difícil aqui, vamos só, aí conectei ele aqui, né, vou deixar a anteninha, ele está ligando novamente, vamos ver a portadora subir aqui, ó, ele não ativou ainda, ó, se a gente ver ativando, já vai pra abrir a tela lá já, ó, a portadora não subiu ainda, né, ó, vai subir, ó, ativando, ó, ativou o portador, né, legal, né, a cercana é bem gigantesca, né, muito sinal, né, esse roteador aqui, agora eu vou dar um refresh aqui, e nem sei o fora do ar, vou dar um refresh aqui, vou dar um refresh nesse aqui também, ó, vamos ver o que acontece aqui, ó, na teoria aqui, o computador fraco já subiu já a portadora, já, ó, ali já subiu, tá vendo o wall, esse aqui vai subir daqui a pouquinho, assim que ele se logar lá no roteador, na verdade ele se loga lá no original, né, na origem, né, não nem esse aqui, esse aqui só é uma ponte, só, ó, voltou, você viu que maravilha, gente, é simples a configuração, funciona, tá, você pode estender a cobertura de wi-fi para os seus escritórios, para salas que você não tem cobertura, ou para a sua residência, área da garagem, subsola da sua residência, aí, tá bom, ó, é isso aí, produto compacto, funciona, ótimo custo-benefício, e a portadora, como a gente pode ver aqui, no usador de espectro, aqui, só que tá sem bateria, é gigantesca, né, ótimo sinal, é isso, gente, gostou aí, ó, inscreva-se no nosso canal aqui, tá, e deixe seus comentários aqui, será um prazer em poder ajudar, eu vou deixar o link aqui também, do valor aqui, link para compra, tá bom, pode comprar no seu cartão financiado, um abraço, e muito obrigado, aí, por você perder um pouco do seu tempo, aí, para ver nossos vídeos, e até a próxima, muito obrigado, aí, tchau, tchau, valeu,